Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Dulcinea Barros e eu estou aqui mais uma vez para te ensinar como fazer uma geleia de morango e também geleia de maracujá, para que você possa usar essa geleia no seu geladinho gourmet, tá? Ou se de repente você tem interesse em fazer bolo no pote para vender, você também pode rechear esse bolo com essa geleia. Ou se de repente você também tiver interesse em comer com torrada, com pão ou até mesmo fazer um bolo para sua família, você também pode rechear o bolo com essa geleia, tá bom? Você que está assistindo esse vídeo, que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, deixe o seu joinha e também faça o seu comentário, que é extremamente importante para o nosso canal e ative o sininho para que você possa ficar por dentro de todas as novidades. Estou sempre trazendo receitas, sobremesas, dicas de emagrecimento, chás e muito mais. Agora vem comigo, pegue caneta e papel e anota aí. Lembrando que se você já fez essa geleia ou vai fazer, escreve nos comentários e se de repente você tiver algum recheio legal para geladinho gourmet ou até mesmo para bolo no pote, né? Que você possa compartilhar conosco a sua receita, que será um enorme prazer compartilhar com os nossos amigos aqui do canal. Agora vem comigo! Como que nós vamos preparar essa receita? Para fazer a geleia de morango, nós vamos precisar de duas caixinhas de morango, 250 gramas de morango cada caixinha, tá bom? Duas xícaras de açúcar e o suco de um limão. O que que vocês vão fazer? Vocês vão lavar muito bem esses morangos, vão cortar eles, tá? Picadinhos e vão colocar numa panela, os morangos, o açúcar e o suco do limão. Vão ligar o fogo baixo e vão mexendo aos poucos, tá? Vocês vão perceber que vai começar a levantar uma espuma. Vocês só vão desligar esse fogo quando vocês perceberem que essa espuma cessou e que ficou bem cremoso, como uma geleia mesmo. Depois de ter feito isso, vocês vão colocar numa tigela, vão deixar esfriar e já vai poder consumir essa geleia. Lembrando que essa geleia pode ficar na geladeira até por 30 dias, então se vocês quiserem colocar em um vidro fechado, né, pra guardar na geladeira é ótimo, principalmente pra você, né, que tem o hábito de vender bolo no pote, geladinhos gourmet. Então é uma dica muito interessante pra você que costuma comercializar o geladinho, tá bom? E a geleia de maracujá? A geleia de maracujá, o que que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de 250 ml de polpa de maracujá, uma xícara e meia de açúcar e meio suco de limão. Por que, Dulce, o limão? Tanto na geleia de morango como na geleia de maracujá. O limão é pra deixar mais bonita a cor, então ele ajuda a deixar, né, mais viva a cor da geleia. Por isso que nós utilizamos o limão, tá? E o procedimento vai ser o mesmo. Vocês vão colocar numa panela, tá bom? Vão mexer aos poucos em fogo baixo, vai levantar aquela fervura, aquela espuma, vocês vão deixar aceder, abaixar essa fervura. Quando vocês perceberem que ficou cremoso, né, ficou realmente aquela geleia, aí vocês vão desligar o fogo, colocar em uma tigela e deixar esfriar e pode colocar num pote de vidro e conservar aí por 30 dias na geladeira e você pode estar utilizando pra comercializar os seus geladinhos gourmet ou bolo no pote, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica, né, com certeza eu vou trazer outras dicas mais e super fáceis e você percebe que é uma receita super econômica e você vai poder fazer algo super saboroso aí, até mesmo pra ganhar dinheiro com uma renda extra ou usufruir, né, dessa delícia com a sua família, com as crianças, que eu tenho certeza que vão adorar. Um forte abraço, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!